A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega essa mão de meu nome, essa mão de amor E a boca que fala, eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo Apesar de não te convolver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô perdendo Mesmo que venceria o fruto, a se ser consegue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Obrigado.